Não vai daqui ali, mó chavão nesses trajes Ximeu, eu tô chavão mesmo, fi, saca só o style aqui, ó Chave o que, fi? Parece que você tá todo cagado aí Ah, ah, ah Não adianta, passa tudo, vai, vai, vai Toma minha carteira aqui, vai, toma Que carteira o que, fi? Como é que eu vou usar a carteira como calça? Vai, passa o casaco, vai, vai, vai Caralho, eu tô empolgado E aí, como vai, irmã? Tá suave, moleque? Então é nóis, cachorro Essa touca tá meio bosta, né? Só roubo cabuloso Mano, esse dia eu tava lá de boa no Facebook, bem de boa Bem avontes, tava avontes Quando do nada, eu me deparo com uma bosta Que porra é essa? Ô, Mano, ô Vem, que satanás que é isso? Eu não bastava aquela porra de calça corova Que parecia que tinha um suporte pro ovo, aquela porra embaixo tudo cagado Não, não tá o suficiente Não tá, tá uma bosta Vou calçar um casaco Tem suporte pro pau agora O lado bom é que você parece que tá cagado, né? Então se você bater uma dor de barriga, você dá uma cagada ali mesmo Que ninguém vai nem notar Na real, nem sei se é casaco ou moletom É essa que é essa porra aí Chave, moleque Eu não entendo pra que os caras tão usando essa merda Ok, necessidade de chamar atenção Ou porque acha que é bonito mesmo Deixa eu te dar um spoiler Bonito não é E aparentemente você fica muito swag Estou swag Eu com esse gorro e essa Juliette de ladrão Tô mais swag que você com essa merda de casaco Se usar essa merda aí Você fica o pivete zica dos quebrada Ah, e tão chamando essa merda também de zica vírus Os moleques tão se achando um zicão do rolê Entra aqui na quebrada, dá dois segundos aqui dentro Volta sem casaco, sem camisa, sem pé Moral, eu acho uma puta viadagem do caralho esse negócio Swag Não, é chave É chave Ah, Nek, mas todo vídeo você fica falando que é chave, moleque Sim, enfim, na zoeira e aí Pode ir lá e denunciar E não vem me dizer que nego usa essa porra de casaco na zoeira não Porque eu já vi retardado andando com isso na rua Nossa, o maluco me achou que era uma boa ideia andar com uma porra dessa na rua, véi Ai, meu zô... Não, não, eu fico imaginando como é que surgiu essa ideia genial Caralho, cuzão, cadê minha calça, velho? Cadê minha calça? Cadê? Ô, mãe! Cadê minha calça? Procura direto, menino! Não tô achando! Moleque, se você fizer eu ia ir pra achar essa calça Eu vou fazer você engolir ela pelo cu Tá, cuzão, vai o casaco mesmo Deixa lá, moleque, ficou mó chave, jão Cê é louco, vou sair Mãe é foda, cuzão, parece que tem um radar ninja da cebadoria dos objetos, tá ligado? Dizem que se o Google não achar é porque não existe Mentira! Pergunta pra sua mãe lá pra você ver se ela não acha dois palitos Mas o foda é quando ela perde as coisas Aí, aí o bagulho fica louco Quem é que cê tá me olhando aí? Não, 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 mamacita Ah, é, é, é aquele brinco lá, meu Cê viu? Que brinco? Como assim você não viu? Deixa ele em cima da mesa Moleque, se eu descobrir que você pegou esse brinco Acho que não peguei não, doidoço Vai, fala logo com você Não, não, não fui eu não, não fui eu não Peguei não, peguei não Ah, achei Aí não vai pedir desculpa não, é? Eu não vou pedir o quê? Não, 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 não Desculpa aí, foi mal, foi mal, vai lá Eu fico imaginando a mãe desses moleques dos zika vírus aí A mãe carrega uma desgraça dessa na barriga por nove meses Cria da amor, carinho, leitinho, casaco Pro arrombado crescer e usar lá a desgraça como calça Você vê que 2016 começou, ó moleque Começou só o ouro Quero ver qual vai ser a próxima moda aí Vou lançar o quê? Moda superman, lançar com o eca por cima da calça Aí vai ser chave Então vamos deixar aqui oito mil likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem, moleque Eu sei que vocês são foda O último vídeo bateu nove mil Então, oito mil Me sigam aí no Facebook Que eu sempre falo lá esparado O que que tá acontecendo Quanto que vai ter vídeo Quanto que não vai ter Apesar de que sempre tem, né? Porque eu aqui, eu sou, eu sou Desculpa esse vídeo ficar um pouco curto É porque não tinha muito o que tirar desse assunto, né? Mas é isso aí Espero vocês aqui nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Na sexta-feira Pra mais um vídeo Então, é nóis Valeu Abraço do Mano Feto Fui É o quê, dois? E aí, como vai sua irmã? Suavidade total no proceder Então é nóis Olha, se você não é meio cego Você já deve ter notado Que eu fiz uma tatuagem, né?